Pra fazenda, né? Chegou lá e eu falei, meu Deus do céu, que tão de prima! Parece com as telas parecidas comigo! Chegou lá, meu avô me explicou que ia me levar pra um lugar muito triste, aonde os bezerros não tem mãe. E aí eu falei, mamãe, você vai dar mamar pra eles? Porque eles não tem mãe. Ou a mãe morreu, ou a mãe renegou. Nunca vi isso, mãe renegar só em vaca mesmo. Ainda bem que a minha mãe não me renega. Fiquei com dó, achei dolorido. Aí o meu avô falou que eu poderia mamar na mamadeira do bezerro. Mas eu falei, eco, leite da roça eu não como não, só de caixinha, do supermercado. Mãe, essa mamadeira aí nem tem marca. Achei brega, mas eu queria dar uma lambidinha pra ver que gosto que tem leite de peito de vaca. Mãe, quero te dizer que eu te amo e obrigada por não ter me renegado. Tadinho do bezerro, né? E chegou toda desconfiada lá em casa. Ela não me levou. Achei triste, mas ela falou que o presente era pra mim. Já comecei a me empolgar. Aí ela falou que era pra mim escolher. Escolhi esse, achei que era o certo. Quando de repente ela me deu um sabonete. Achei indiretamente, me chamou de fedida. Fedida é ela. E aí ela começou a abrir a outra sacola e tinha um fone. Já falei o quê? Aí ela abriu a bolsa e eu falei, O que é isso? Meu iPhone 12, meu Deus do céu. O dólar é 6 reais, o diesel é 6 reais e eu acabei de ganhar meu iPhone 12. Pai, a gente tá muito feliz com esse iPhone 12, meu Deus. Vou postar um monte de selfie no Instagram e vou marcar todas as minhas amigas que não tem iPhone 12 pra falar pra elas que eu tenho. Fiquei muito feliz. Mãe, você não sabe o quanto você me fez feliz. Espero que tenha pago no seu cartão ao invés de ter pago no meu. Porque eu tô pobre esse mês, tô pobre. Abre aí pra gente ver se é de verdade eu ser falseta. Ela tirou foto e era original. Tô chique.